E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira, finalizando a nossa série respondendo a pergunta, o que é futuro na nossa avicultura? Primeiramente eu quero parabenizar cada um de vocês que é avicultor, que é criador de galine, criador de aves, tanto para corte como para corte, aves ornamentais, todo tipo de aves. Você que é da área da avicultura, meus parabéns, hoje é 28 de agosto de 2020, dia do avicultor. Então nós do Criatório Sertão Caipira temos esse prazer de deixar os nossos parabéns. Somos avicultores, então toda a sua família está envolvida com a nossa avicultura. São brasileiros que não medem esforços em prol da saúde, da segurança alimentar de milhões de famílias em todo o mundo, sem falar do papel social que é a nossa avicultura. De qualquer forma você deixa a sua contribuição, você vende o seu produto na sua rua, vende no seu bairro, vende na sua cidade, vende no seu estado, vende no Brasil e muitos exportam. Seja você pequeno ou seja você grande criador, você é importante. Então, parabéns. Então, continuando a nossa série, o que é futuro na nossa avicultura? Pessoal, a demanda por produtos práticos, produtos seguros e gourmet é futuro na nossa avicultura. Esse produto, a demanda por esse produto aumentará. Então pense em embalagens práticas, embalagens inteligentes e sustentáveis. Pessoal, na avicultura industrial existe uma nutrição de precisão por fase de criação de nossas aves. Na nossa avicultura alternativa, infelizmente, essa prática ainda não é uma realidade, mas é futuro na nossa avicultura, uma nutrição de precisão para cada linhagem, para cada raça e suas respectivas fases de criação. O nosso amigo, criador, avicultor Valmilton Moraes, da cidade de Trindade, Goiás, diz que o futuro da avicultura é buscar sempre as raízes, buscar sempre um padrão caipira, visando um bem-estar das aves e, consequentemente, teremos ovos e carne com melhor qualidade, sem falar do prazer de fazer isso. Para mim, isto é qualidade de vida. O nosso amigo avicultor Silvio Mazieri, do estado do Mato Grosso do Sul, disse que o futuro da avicultura para ele é começar certo, para não ter que parar do meio do caminho, como estou tendo que fazer com a minha criação hoje. Estou zerando tudo e vou começar do início, agora fazendo tudo certo, não misturando animais de corte com postura de ovos, por exemplo. O nosso amigo criador, avicultor Raimundo Araújo, da cidade de Simplicio Mendes, no estado do Piauí, disse que aqui na minha cidade tem uma grande procura por ovos caipiras e, se eu estivesse, uma grande demanda de ovos, acha que venderia tudo. O nosso amigo avicultor Wagner Santos Silva, da cidade de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, do criatório Wagner Silva, crê no aumento de procura de pintinhos híbrido, de SRD com raças puras, sejam eles para abate ou para postura, os pequenos criadores produzindo seus próprios pintinhos ou pintainhas, tendo em vista que as raças puras são encontradas em todo o Brasil, porém as SRD de região para região são diferentes. Ele crê no crescimento de pequenos criadores com a produção de sua própria ração e utilizando alimentos alternativos da sua própria propriedade, tendo custos reduzidos e animais mais naturais e sadio, um negócio agronatural. O nosso amigo avicultor, Lauro Acosta, diz que o futuro na avicultura, em primeiro lugar, é o respeito pelos animais que compõem a avicultura, cuidar bem das aves, procurando oferecer o melhor e mais natural possível com ambientais higienizados, confortáveis e com condições adequadas para obter uma melhor resposta por partes das aves. O nosso amigo avicultor, Brandão Tinoco, diz que o futuro na avicultura seria mais pessoas criando galinhas em suas casas, quintais, propriedades rurais, aproveitando bem mais os espaços, uso da cura e medicação de aves 100% orgânico, através de ervas, plantas e novas descobertas, aposentando os remédios veterinários convencionais, menores gastos com manejos e maior resistência de todas as raças. Tenho consciência que muitas outras coisas nós não citamos aqui para responder a pergunta, o que é futuro na nossa avicultura? Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa série. Futuramente iremos discutir outros assuntos e falarmos também sobre esse top. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa série, o vídeo 1, o 2 e o 3. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe esses vídeos e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou Zó Tecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.